Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, juntamente com Lisa Cássia. Hoje começa um quadro novo aqui no canal do YouTube, que é de perguntas e respostas. Pretendo colocar esse quadro toda quinta-feira, às oito horas da noite. Então, vamos à primeira pergunta aí. A primeira pergunta é do Jonathan Augusto. Fala, Gegê, tudo bem por aí? Acabei de ver a live que fez falando para enviarmos perguntas para você. Eis a minha. Toco guitarra já tem um tempo, mas já fiz uns anos e parece que estacionei tecnicamente. Uma das coisas que acaba me desanimando nos estudos é a dificuldade de perceber a evolução. Por exemplo, comecei a estudar algo hoje e com o passar das horas, dos dias, do tempo em si, parece que não houve evolução. Minha pergunta seria o seguinte. Como você percebeu que estava evoluindo? O que precisava acontecer para ver que tinha melhorado? E em quanto tempo você chegava a perceber isso? Eram semanas de estudo, meses, anos? Não sei se conseguiu entender a minha dúvida. Mas é isso, obrigado. É isso daí. Meu, o estudo de guitarra é uma coisa progressiva. Eu acredito que todo estudo é progressivo. Meu, pensa uma coisa. Para uma pessoa se formar, certo? Seja ela um médico, um advogado, qualquer área. Meu, sabe quantos anos de estudo é? Nossa, são vários anos. Desde quando você entrou pela primeira vez na escola até você terminar a faculdade, pós-graduação. Ou seja, a gente nunca para de estudar. Levou anos para essa pessoa se formar. E na guitarra não é diferente. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Você precisa ter estudos de forma diária para que você tenha evolução. Mas é logo que você acaba não percebendo essa evolução. Isso também acontece comigo. Mas, meu, é que nem um copo d'água. Cada gotinha, você vai ver que esse copo, uma hora, ele vai transbordar. É como uma escada, um degrau após o outro. Mas eu comecei a entender a minha evolução com meses e meses de estudo, anos. E até hoje eu tenho muito que melhorar. A pergunta agora é do Vinícius Lourenço, de São Paulo. Salve, Gustavo. Eu queria saber como foi para você lidar com as frustrações ao se sentir, se é que já se sentiu, estagnado na guitarra. Tenho 17 anos e estudo guitarra todos os dias. E, às vezes, não sentir uma evolução não fico muito bem. Compartilha sua experiência conosco. Parece que essa pergunta foi a mesma da anterior, assim, na pegada. Meu, claro, até hoje, às vezes, eu me sinto, puxa, que eu não consigo fazer alguma coisa. Meu, eu não sou, assim, uma máquina. Tem certos elementos que eu tenho muita dificuldade. Eu vou lá buscando, estudando. Mas é como a nossa pergunta anterior também é muito parecida. Eu já tive e tenho até hoje. O lance é não existir. Sempre persistir ali que uma hora as coisas vão acontecer, né? Às vezes, eu fico estudando uma música. Até essa semana, eu fiquei estudando um elemento ali, quase já não aguentava mais. Ela falou assim, eu não acredito que você está estudando isso de novo. Eu falei, amor, é que não está legal ainda. Até ela já estava irritada de tanto escutar aquilo. Mas eu falei para ela, assim, o estudo é assim. Se eu não ficar repetindo, 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 as coisas não vão acontecer. Meu, é chato, é complicado. Mas depois que você domina, aí as coisas começam a ficar bem legais. Então, meu, não tenha pressa, não desanime. O importante é fazer bem feito. Pergunta é do Paulo Silva. Fala, Gustavão. Meu nome é Paulo e minha pergunta é a seguinte. Para quem nunca tocou guitarra e começou depois dos 30 anos, dá para aprender a técnica do sweep? Alá, Gustavo Guerra? Ou fica difícil por conta da idade? Um abraço daqui de Recife, Pernambuco. É isso daí. A minha pergunta vai para a Lisa Kassia. Você sabe o que é sweep, Lisa Kassia? Sweep é escorregar, né? Então, é varrer as cordas, né? Então, é um movimento contínuo fazendo, assim, um arpejo. Essa técnica é bem complicada para uns e para outros com uma grande facilidade, né? Eu, particularmente, estudei a minha vida toda o sweep, principalmente nas escalas. É a técnica do Frank Gambale, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que nunca é tarde para você alcançar os seus sonhos. Então, meu, você tem muito tempo ainda. Eu acredito que você não pode desanimar. É claro, o tempo de estudo que vai fazer você chegar. Se você tem uma série de compromissos durante seu dia. Meu, você trabalha, você estuda. Você não tem oito horas por dia. Pô, tudo bem. Quanto mais tempo... Eu falo oito horas por dia porque é o período, assim, de trabalho, de todo mundo, assim, né? Mas, se você tem, vamos supor, duas horas de estudo. O que é importante? Meu, eu tenho duas horas, eu tenho uma hora. Primeira coisa, meu. Larga isso aqui, ó. Celular. WhatsApp, Instagram, Facebook, canal no YouTube, só o meu, certo, né? Pelo menos o meu, né? Ele pode assistir, né? Na verdade, use o seu tempo para você desenvolver. Pesquise no YouTube coisas que realmente venham lhe ajudar. Pô, você quer aprender o sweep? Quer aprender a improvisar? Procure guitarristas que realmente são bons, que traga algo para o seu enriquecimento musical. Não fica lá vendo piada, essas coisas. Não fica perdido. Então, isso é importante. Então, existe sim o tempo. Porém, tem que ver quantas horas você pode ficar na guitarra. Se você pode ficar uma hora, uma hora bem estudado. Não é tocando guitarra de forma aleatória. É você fazer nota por nota, de forma lenta, e aos poucos ir aumentando essa velocidade para que cada vez mais exija de você, certo? Você não pode ficar lá no metrônomo horas e horas ali numa velocidade única. Você tem que forçar isso daí. Ficou cumprida essa minha resposta, mas é importante porque tem outras pessoas que às vezes não entendem o que é um sweep. E ali também eu já estou dando uma dica de como você estudar e como você pensar. É isso aí. Pergunta de Rogério Cardoso. Rogério Cardoso. Gustavo, suas guitarras têm uma limpeza e um brilho impecável. Por favor, amigo, se puder, conte-nos o que você usa e como você cuida da limpeza de suas guitarras. Te admiro muito. Obrigado. O Rogério é de Catalão, Goiás. É isso daí. Meu querido, eu realmente sou um apaixonado pela música e pelos meus instrumentos. Meu, não tem muito segredo. Eu passo um pano nelas, na real. Quando você vê as minhas guitarras nos vídeos, que tem um brilho, são as luzes. Tem uma luz aqui, tem uma luz ali. Então é claro que a iluminação, as bichinhas aflorescem ali. Mas aí você fala assim, não, Gustavo, o que você passa na guitarra? Meu, no corpo da guitarra eu passo lustra móveis. Um pouquinho lá de lustra móveis, não muito, ali atrás do braço. Na escala do instrumento, quando o instrumento tem a escala escura, digamos, um rosewood ou um ébano, eu pogo, eu pogo, sabe, eu pogo, eu pego um pouquinho de óleo de peroba, mas não assim no encharco, é só um pouquinho, só para dar um esqueminha ali, depois eu passo um paninho seco. Basicamente é isso daí. Nas guitarras de madeira clara, geralmente eu passo lustra móveis mesmo. Na real, eu não tenho nenhuma guitarra com escala clara. Será que eu tenho aqui? Eu não tenho nenhuma com escala clara, então basicamente é um pouquinho de óleo de peroba, né? Basicamente é isso. Na corda eu passo gimo silicone, então você pode comprar isso daí em mercado e tudo mais, que você pega um pouquinho assim e passa nas cordas, depois um paninho seco e é isso daí. Aí você tira as marcas de mão e tudo mais assim, eu limpo minhas guitarras sempre que eu termino de tocar. Pergunta de Andrews Fernandes. Não é Andrews? Eu acho que é Andrews. Mas é legal também, Andrews. Você fala Andrews. Andrews. Olha só, fala assim. Então começa de novo, vamos ver. Pergunta de Andrews Fernandes. Aham, né? Mas eu acho que era Andrews mesmo. É. Pergunta de Andrews. Sou de Porto Alegre e estou trazendo a minha dúvida para que, se possível, você possa esclarecê-la. Gostaria que você explicasse qual a regra para a aplicação da menor harmônica, pois viu o último vídeo em que você tira o solo do Dream Theater e não entendi o porquê daquela escala naquela tonalidade. Abração. É, primeiro, você errou o nome da banda, certo? Que não era. Não errei. É. Você fala Dream Chitty, certo? Dream Chitty. Você fala assim, pô, o que você gosta de tocar, velho? Eu gosto de trocar Dream Chitty, eu gosto de Sinknex, essas coisas assim, né? Tem que ter a malandragem para falar. Ah, tá. Eu prometo melhorar. Dream Chitty. Dream Chitty. Beleza. Meu, escala menor harmônica, existe vários conceitos para essa escala, certo? Mas vamos aqui a mais simples e a como foi utilizado naquele solo. Sobre o acorde maior, saindo da sua quarta justa, vamos supor, você tem a nota Lá como tônica, a quarta justa do Lá seria a nota Ré, beleza? Sendo assim, você irá aplicar a escala de Ré menor harmônico sobre o acorde de Lá maior, onde o Ré menor harmônico tem como a sua sétima maior, sendo a mesma nota que a terça maior do acorde na fundamental, beleza? Sou o Lucas Lima. Não era Almeida? É, mas tá bom, né? Então é Lucas Lima Almeida, né? Vai tudo ali, né? Um grande admirador de suas técnicas. Obrigado. É um grande prazer poder participar e interagir diretamente com você. É isso aí. Minha pergunta é a seguinte, por que a música gospel revela tantos cantores, mas o mesmo não se pode dizer dos músicos? Certo. O que você acha que falta? Ou que precisa para mudar? Meu, sempre o passarinho, o passarinho sempre vai aparecer mais que um músico. Então é a forma, o passarinho que eu digo é o cantor, certo? Que o passarinho canta. Então, meu, não adianta. O passarinho é o cara que vai aparecer muito mais. O músico pode ser que ele não tenha aquela fama como um cantor, mas ele vai conseguir muitos trabalhos por fora. Meu, mas é difícil. É a mídia, é a venda. É muito mais popular, muito mais vendável uma pessoa cantando do que apenas um instrumental. Então, é claro, quando eu escolhi ter a minha carreira mais voltada para a música instrumental, visto que eu não sei cantar nada, Então, eu pego um pequeno nicho de pessoas, mas o nicho é muito grande. Enquanto a partida, em contrapartida, o vocal sempre estará lá em evidência. É a mesma coisa, uma banda super famosa, só que tem um vocalista só. Saiu da banda, já dá aquela capengada. É a mesma coisa, né?